Olá, sejam bem-vindos! A gente já tá aqui gravando esse segundo episódio da série Criadoras de Cursos Online, que eu prometi que eu ia trazer pra vocês aqui pessoas, pra vocês se inspirarem, pra contar a história, a trajetória delas. E hoje eu tenho muito, muito orgulho em receber uma aluna que tá se destacando muito, que é a nossa prof. Pri, a Priscila Abreu, que é professora de espanhol. E ela tem muita coisa pra compartilhar aqui, tanto como é que foi a trajetória dela, que acabou chegando nos cursos online, por que ela fez isso, e como que ela tá conseguindo transformar esse sonho em realidade, de não ter que mais trabalhar um a um somente, que é uma rotina exaustiva e não compensa financeiramente. E ela vai inspirar vocês a agirem, porque ela é uma verdadeira mulher mão na massa e ela fez tudo muito rápido com os recursos que ela tinha, mas eu vou deixar ela mesma contar essa história pra vocês. Então, Priscila, muito bem-vinda. Eu quero que você bote um gás aí nessa audiência, né? E você merece todo o resultado que você tá tendo de verdade, porque eu vejo o seu movimento, eu vejo sua ação e a maneira como você se coloca em ação no mercado e tem esses resultados com aquilo que você tem nas mãos, né? Com os recursos que você tem nas mãos. E essa é uma qualidade incrível pra quem tá começando nesse mundo da internet. Então, fala um pouquinho só. Quem é você? O que você faz? O que você fazia antes? Pra gente entrar aí nesse momento que você criou o seu curso, da maneira que você fez, como você promove esse curso, usando praticamente o Instagram, que eu te acompanho. Então, vamos trocar experiência com esse pessoal aqui, porque todo mundo também pode chegar lá com esse comportamento que você tem, que eu acompanho muito bem, tá? Então, fala lá, Pris. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Fiquei até emocionada com tantos outros vídeos. Você merece. Mas, assim, realmente foi uma loucura, mas no fim deu certo, né? Pra começar, uma coisa que eu sempre digo, né? É cansativo, mas vale muito a pena. Porque muita gente pensa que vai ser muito fácil, que a gente vai ficar lá em casa, ou, enfim, no escritório, fazendo as coisas como a gente quer, mas ele quer um esforço. Mas é outro tipo de esforço. Quem é mulher vai entender é aquele esforço que eu digo, que quando o filho tá doente, a gente também tá, e mesmo assim a gente consegue atender o filho doente. É dessa força aí que... Foi essa força que eu usei. Mas eu... Tem um propósito... Porque você tem um propósito, né? É. Quando a gente tem essa visão positiva do nosso futuro, em breve, se a gente conseguir fazer aquilo tudo, a gente se agarra nessa visão positiva do futuro. Então, isso é que faz realmente a gente conseguir agir e ter resultado. Mas vamos lá, que a gente tá curioso. Então, assim, eu, na verdade, eu sou formada em letras, mas eu sou formada em tradução e interpretação. Então, é uma profissão, digamos assim, um pouquinho secreta. Ninguém entende muito o que a gente faz. E não requer muito divulgação. É uma coisa que automaticamente as pessoas me procuram. Mas eu também, como eu lido com o idioma estrangeiro, que é o espanhol, eu acabei dando aula, entrando nas salas de aula e sendo autodidata como professora. Tudo que eu sei sobre didática, pedagogia, métodos, enfim, eu aprendi totalmente sozinha, né? Pra ser professora. Mas aí, bom, enfim, depois de tantos anos, desde 2004, logo que eu me formei, em 2003, 2004, eu comecei a dar aula presencial em cursos, né? Eu era aquela professorinha que andava com o gravador e um monte de livro pela cidade. Então, eu era aquela professora que andava com o gravador embaixo do braço e os livros, né? De espanhol, de curso em curso, aluno em particular aqui, aluno em particular lá. Aí, cansei um pouco disso. Fui morar na Argentina. Mas na Argentina, eu continuei fazendo a mesma coisa, só que dando aula de português. Mas continuei sendo professora, intérprete. Quando eu voltei pro Brasil, aí eu preferia, eu sentia mais, foi uma coisa mais pessoal, uma escolha pessoal primeiro, de paixão, por ensinar, compartilhar o idioma espanhol, tudo que eu tinha aprendido na Argentina, a forma como eu aprendi espanhol. E aí, tudo começou. Comecei a focar mais em cursos mais sérios. Mais sérios no sentido, assim, de ter um... Como a Carol diz, na época, eu já tava tentando achar minha persona, porque eu queria pessoas que realmente tivessem um objetivo pra aprender espanhol, que naquela época eram empresas, né? Espanhol corporativo. Mas também não gostava, enfim. Essas pessoas se transformaram em alunos online, porque eu realmente comecei a ficar cansada, com bolha no pé, de andar por Porto Alegre. E transformei esses alunos em alunos pelo Skype. Ah, legal! E aí? Depois, enfim, eu comecei a usar muito a internet, porque eu pensei, bom, agora de onde é que eu vou tirar mais alunos? Eu pensei, da internet, do Facebook. Você já tinha agenda cheia, Pri? Não muito, não. Não muito. Eu tinha que aí dividir o meu tempo entre o fixo, que era um curso, e as traduções, e as aulas pelo Skype, que eu tava testando o próprio Skype. Eu observei que o material não poderia ser o mesmo, o material teórico, a comunicação. Eu comecei a notar várias coisas, que eram diferentes, na internet. Eu disse, bom, preciso aprender a fazer isso. Então, aí fui pro Facebook, comecei a publicar, e comecei a testar. Um método que eu aprendi com um professor de inglês, que é o Gilberto Chaves, através do livro dele. Cheguei a esse método, que eu trabalho hoje, aí eu vi que dava certo. Mas foi, tudo começou pelo Facebook. E pelo Facebook eu comprei um curso de emagrecimento. Daí, tava lá fazendo os meus exercícios, e fazendo anotação, e coisa de nutrição. Aí eu pensei, bom, acho que eu posso fazer a mesma coisa com os meus alunos, porque eu já tava cansada de sentar aqui no Skype, e dizer a mesma coisa, três vezes por dia. Eu tava cansada. Eu pensei, bom, se eu gravar, acho que vai ser mais fácil. Então, eu comecei a procurar, aí o que a Carol mais ou menos fala, como empacotar e entregar pras pessoas o meu curso, o meu conhecimento. Aí eu adquiri um curso de marketing digital, que não era muito pra mim, era muito técnico. Eu fiquei travada no curso, eu precisava de alguma coisa mais ativa, como eu digo, mais para a action, para a action. Action, action gostamos, gostamos de action. Eu tava sentindo, não só eu, mas a gente desse curso aí, tinha um WhatsApp, a maioria mulheres, e todo mundo reclamava da mesma coisa, eu sinto que eu não tô fazendo nada. Eu disse, não, não é que a gente sente que não tá fazendo nada, a gente não tá fazendo nada, a gente só tá vendo aula. Então, e muita gente, eu ficava pensando também, muita gente hoje me pergunta, né, do começar do zero. O que eu mais procurava no YouTube era como começar do zero, como começar do zero, porque eu tinha zero reais pra começar. Eu tinha só o dinheiro do curso, que no fim foi meu pai que pagou. Mas eu tinha nada, né, pra começar. Então, pra mim, começar do zero, como eu digo pra Carol, vai começar do zero vontade. Depois, quando a gente passa pra vontade 1, vai subindo, as coisas começam a acontecer. Começam a acontecer. E aí, como é que foi essa virada? Você ficou um tempo empacada, fez um curso, não deu certo, ficou empacada. E aí, como é que foi essa virada? Eu fiquei esse tempo empacada, também serviu pra eu terminar de ler o livro, esse do Joba Chaves, e chegar ao método. Foi um período muito, não foi muito, emocionalmente não foi muito bom, eu pensei em desistir, eu fiquei muito enrolada, um monte de informação, até que um dia eu disse, eu vou apagar tudo, e vou ter que começar de novo. Eu tava muito estressada, e eu via, comecei a notar que aquele estresse tava vindo dessa confusão. Daí, um dia depois, magicamente, que eu decidi apagar tudo, a minha colega Sheila, me disse, Pri, tem aqui a Carolina Caracas, vai abrir o curso, e é a tua cara. Eu disse, ah, por quê? Ah, porque ela tem um grupo de mulheres, aí ela falou tudo o que eu tava querendo. E aí, eu adquiri o curso Empreenda-se, e o que mais me chamou a atenção, que eu não tinha visto nunca, em nenhum curso de máquina digital, foi a questão da persona, de focar na persona. Então, eu pensei, bom, se eu já fiz outros cursos, já fiz outro curso, e essa foi a única coisa que eu não fiz, porque até então, eu queria ensinar espanhol pra todo mundo. O nome do meu curso era Espanhol para Todos. Aham. Não vinha ninguém. Vinha, aí eu fiz uma live, ainda da época do outro curso, que veio uma pessoa, essa uma pessoa virou meu aluno, mas veio uma só. Eu fiquei, nossa, eu suava, assim, frio aqui por baixo da camiseta, não tinha ninguém na live. Quando apareceu uma, eu disse, finalmente, mas foi principalmente isso, focar na persona, aí as redes sociais, a gente sabendo usar, porque, que nem a Carol diz, a gente até precisa conhecer a persona, né? Mas a persona também precisa conhecer a gente. Né? Então, foi isso que eu fiz. Eu disse, bom, eu vou catar aqui no meu grupo de alunos, pelo Skype, porque que é a maioria. Vou perguntar pra eles, vocês conhecem mais gente na situação de vocês? Eles me disseram que sim. Aí eu disse, bom, vou fazer um, foi um dia, Carol, que eu fiz o teste. Eu vou falar direto pra essas pessoas. Você, brasileiro, que vai estudar na Argentina, não sabe espanhol, quer se preparar, fala comigo. Choveu gente no meu Instagram. Eu tinha, sei lá, dobrou o número, porque eu tinha 600 e poucos seguidores, eu tô com 1.500. Tudo orgânico, tudo rapidinho. É, eu investi 50 reais só numa campanha. Eu tava testando alguns vídeos, a partir do curso, né, do Empreendance, eu preparei alguns vídeos curtinhos de venda, pra um recorte que eu fiz dentro dessa demanda, que eram pessoas que precisam fazer uma prova de proficiência de espanhol, que já tem conhecimento, precisam de revisão. Não é que não sabe nada. Então, eu fiz pra essas pessoas esse curso, que custa 97 reais, é um curso super barato, que até eu tô achando que tá ficando barato demais, porque tem grupo, tem aula ao vivo, tem um monte de coisa. Com certeza, já tem que subir o preço, Rafa. É, mas foi isso, assim, eu estipulei o objetivo de vendas por dia, nesses 60 dias, que eram três cursos por dia, só, principalmente, usando essas estratégias, de focar na persona, ter uma boa copy, né, enfim, parte dessa. E você superou todas as suas metas? Como é que tá? Pior é que, pior não, melhor é que sim. Pra mim, eu não, eu não acredito, assim, às vezes, eu disse, não, não pode ser. Você tá com quantos alunos, Pri, agora? 180 alunos. Nossa, parabéns, que maravilha. Já preparando o próximo, outra coisa também que tu disse, eu acho que tem lá no, algum vídeo lá no Empreenda-se, no bônus, eu ouvi essa frase, tem que lançar já pensando no próximo, já sempre planejando o próximo, então, foram essas coisas que eu anotei aqui no meu caderno. Eu tenho um caderno aqui, que aqui foi todo o meu tesouro, que vai, eu vou anotando tudo aqui. Que legal. Vou colocando em prática. Eu me lembro, assim, porque, assim, essa coisa de persona, em cursos de marketing digital, é muito básico, é, tipo, o primeiro ponto que a gente tem que tocar, em qualquer curso de marketing digital, para as pessoas conseguirem ter resultado. É essa descrição, bem detalhada de quem é essa persona. Então, assim, gente, o que funciona é o simples. Assim, o simples é o que funciona, é o básico. E que muita gente passa por cima, né, não dá o devido valor para essa parte. E eu me lembro que a Pri mandou foto para mim, que ela pegou um mapa, que eu criei um mapa de persona, né, com muitas perguntas que você tem que fazer para você mesmo, para as pessoas que são suas personas. Então, você vai atrás, conversa com elas, você vê que ela usou os próprios alunos, né? Então, estava, os alunos que já eram do presencial. Então, ela tinha para quem perguntar, se você não tem para quem perguntar, você vai atrás, eu falo que você tem que bater perna virtual e perna real, que você tem que sentar para tomar café com as pessoas e entender o que está na cabeça delas, o que realmente elas precisam, e que possa virar uma oportunidade de negócio rápido para você. E aí, quando ela começou a nichar e conhecer, chegar no nível de pessoa, que é a persona, primeiro nichou, ah, não, então eu vou fazer um, para o nicho de pessoas que querem morar na Argentina, porque era espanhol para todos, depois, o nicho é para quem quer morar na Argentina, e no final das contas, ela descobriu que, conversando com as personas, que tinha uma oportunidade, que era imediata, rápida, para fazer um curso e monetizar rápido, em um mês de você monetizou, né? Um mês, é. Foi um 20 dias de preparação, no total de 60 dias, foram 20 de preparação e 40 de vendas, assim, diárias agora, né? Porque é um curso que eu vendo de todos os dias. Agora você vendo de todos os dias, perfeito, exatamente. Mas isso é um prazo super razoável, assim, 60 dias é um prazo bacana, porque no início, realmente, você tem que organizar muita coisa, se estruturar, tanto da parte do curso, quanto a parte de estrutura que você precisa ter, né? Criar a área de membros, criar o produto lá na plataforma de pagamento que você vai optar, criar suas páginas e tudo. Então, assim, eu acho muito legal que ela entendeu direitinho essa questão de sair do genericão, do que é para todo mundo, escolher o nicho, dentro do nicho, ela identificou uma persona que queria fazer uma prova, tem que fazer uma prova de proficiência determinada determinada lá para passar e já está indo morar. E agora você está fazendo o quê? O curso completo, né? O curso completo, é. Mas não é espanhol para todos, é para essa... É para essas pessoas. Para essas pessoas que querem morar na Argentina, né? É, porque agora, enfim, as redes sociais, né? Vão espalhando a notícia, as pessoas que vêm, que querem realizar o sonho lá de estudar medicina na Argentina, vai continuar acontecendo. Então, tem gente que vai em 2020, 2021, e o legal disso tudo é que até mesmo dentro dessa persona as coisas vão se abrindo, porque lá no curso também a gente aprende a... Essa questão de observar as necessidades das pessoas para fazer o conteúdo, que a outra palavra, assim, muito presente no meu dia a dia é essa, assim, conteúdo, 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 e é através de perguntas. Mas, assim, educar a audiência, porque as pessoas... Mas educar não é ficar dizendo assim, ah, façam isso, façam isso. É mostrar para elas. Porque o espanhol, todo mundo acha, ah, espanhol é muito fácil, a gente aprende ouvindo música, vendo série. E eu comecei a mostrar para as pessoas que não é tão fácil assim. Para poder chegar, o quê? é no curso completo do iniciante ao avançado. Eu não vou chamar de iniciante ao avançado, porque as pessoas não gostam de dizer que são iniciantes no espanhol. Mas a ideia foi essa, assim, outra grande coisa, assim, que eu coloquei em prática. Eu acho que o mais difícil é as pessoas saírem da ideia que o instrutor, o professor, o mentor está passando e fazer no seu negócio, sabe? Eu acho que é isso que muita gente que me pergunta agora, porque começaram a me perguntar, né? Primeiro, ninguém entendia nada, Carol. Pri, que coisa doida que quem é Caroline Caracas e tu não para de falar nessa mulher. Como se fosse minha amiga, eu falava. Não, porque Caroline Caracas. Mas, assim, é muito louco. Mas depois, quando começa a dar certo, as pessoas perguntam o que a gente está fazendo. Mas o que eu observei é que muita gente quer começar nível Caroline Caracas. diz, ah, eu já quero ter mil alunos. E daí não vai acontecer isso em um mês, vinte dias. E daí começa a se desesperar, sabe? E eu vejo isso, assim, né? E outra coisa, Carol, eu tenho, a gente precisa responder as dúvidas das pessoas. Eu quero ver quem é que, com o primeiro curso, conseguiria responder mil alunos. Eu, com 180, fico doida. Exatamente, exatamente. Não, e tem mais, gente. Vocês falam Caroline Caracas, Caroline Caracas. Eu comecei em 2014. Faz tempo. Então, assim, o que eu falo é não adianta a gente se comparar com uma pessoa que está no capítulo 10 e a gente está no capítulo 1, no início da jornada, né? Pelo contrário, a gente tem que se inspirar nisso e ver que é possível chegar lá com trabalho, com dedicação, com a boa orientação, com as ferramentas corretas e com o método correto. Então, quando a gente procura um mentor, é pra quê? Justamente pra encurtar o caminho, né? Pra pegar experiências de quem já fez e evitar os mesmos erros e tentar chegar lá mais rápido. Então, garanto que você não vai demorar tanto tempo pra chegar lá, né? Porque você está se cercando das ferramentas certas, está estudando. É importante botar em prática, mas baseada em algo que você estudou. Porque tem muita gente que tenta colocar em prática só pegando trechos do que um fala, do que o outro fala, do que o outro fala. Aí eu assisti um vídeo gratuito assim, eu assisti outro... Gente, infelizmente, eu posso dizer pra vocês por experiência própria, não dá pra ser assim. A gente realmente precisa seguir um passo a passo, né? Seguir um método. E eu garanto pra vocês que quando a gente põe a mão na massa e se lança aí com autoconfiança, como a Priscila, ela já teve aí o retorno e mais de 10 vezes, né? Mesmo vendendo um curso baratinho, que é de R$97,00 e que eu já falei pra ela que está muito barato. Então, realmente, no início a gente faz pré-venda, a gente faz um preço super diferenciado para as pessoas confiarem na gente, uma turma VIP, que a gente chama, né? Então, a turma VIP sempre começa mais barato, que é quem acredita no seu trabalho e prestigia o seu trabalho inicialmente. E você avisa, olha, esse preço é um preço de lançamento. E já está na hora mesmo de você subir esse preço aí com certeza absoluta. Quanto mais que você responde dúvida que você tem grupo fechado com essas pessoas, porque, assim, uma coisa é o curso gravado, outra coisa é o suporte que você dá. Então, o curso vai aumentando de preço de acordo com o valor agregado, os tipos de serviço, os tipos de mentoria que você adiciona. Então, isso é que faz a nossa oferta ficar mais irresistível, é você ter esses outros bônus atrelados e a precificação tem que ficar coerente, né? Porque a gente realmente tem que valorizar o nosso produto. E mais, para fechar, às vezes, com 90 alunos em vez de 180, você estaria tendo muito menos trabalho e suporte se esse curso fosse o dobro, vamos supor que fosse o dobro, né? De 197 passasse para... De 97 passasse para 197. Você ia estar com a mesma receita, exatamente a mesma receita que você tem hoje, e com metade dos alunos, né? E menos suporte. Então, menos suporte significa mais tempo livre, significa mais dinheiro também. Porque tempo é dinheiro, você aloca esse tempo para fazer novos produtos como você já está fazendo agora, já está gravando o próximo curso. Mas o importante é começar. É começar. É isso que é lindo. Ajustar é depois. O começar é muito importante, né? Não vai sair perfeito tudo lá como a gente... É que, na verdade, eu não sei de onde saiu essa ideia, né? De que a pessoa vai ter o método e vai ser tudo perfeito. Porque lá no trabalho, a gente precisa organizar a rotina e fazer aquilo que está ali no dia. Fazer, filmar cinco vídeos é filmar cinco vídeos. Eu acordo e já deixo a maquiagem ali na minha cara, para não te desculpa. Que ótimo! E muita gente me diz Ah, eu acordo feia, não consigo filmar no Instagram. Então, já deixa ali. Mas, gente, quantas vezes eu filmo no Stories, no Instagram, suada, feia, com a pele aparecendo todos os cravinhos, não sei o quê. E a gente vai se acostumando que é assim mesmo e que as pessoas gostam, né? De ver você na vida real. Eu estou achando você perfeita e eu vejo seus vídeos. Então, vamos lá. Vamos só pegar aqui um gancho. O pessoal aqui já entendeu seus resultados, que você fez um curso, um recorte de dentro do seu curso maior, começou, resolveu começar por esse menorzinho que eu também super recomendo e depois expandi. E agora você vai manter a mesma pessoa no mesmo nicho e vai fazer um upsell para eles. Vai oferecer um curso mais completo e gostei muito de você ter falado nisso. A importância de educar a nossa audiência. Educar não é só dar conteúdo. É um conteúdo estratégico que ajude as pessoas e, ao mesmo tempo, favoreça as nossas vendas. Então, a gente não pode esquecer que educar a audiência é isso. É o quebrar objeções, é eu mostrar para a pessoa que tem uma oportunidade na mesa que ela não está aproveitando. É eu mostrar para a pessoa que ela acha que sabe algo, mas ela não sabe. É mostrar para a pessoa que, por exemplo, que tem um custo de não tomar uma atitude agora. Então, o custo de não fazer o curso, o custo de não comprar esse curso agora, o custo de adiar mais ainda esse seu sonho de fazer medicina lá na Argentina, ou o custo de deixar para começar em cima da hora. Então, se você vai em 2020, 2021, 2022, você tem que começar a aprender o espanhol de uma forma tranquila agora, senão é capaz de você não passar na prova. Então, olha quanto argumento. Quando a gente fala educar a audiência, a gente fala em argumentar para que ela resolva os problemas dela, então, argumentar com muita integridade, verdade, e que o tempo todo esteja apertando os botõezinhos no cérebro dela para que ela queira comprar da gente. porque se a gente não vender, adeus projeto, adeus sonho, adeus tudo, né? É, exatamente. E essa questão da gente focar nisso, porque todas essas ideias que eu tive foi focado em uma só coisa, na persona, na pessoa. E uma coisa que eu vejo que na internet é muito forte, isso é a questão da comunidade, assim. eles verem um líder e pares, assim, sabe? Que nem eu digo, que puxa o bonde. Porque cria laços, assim. Eu sempre digo, assim, isso também eu copio muito da Carolina, eu sempre digo para os alunos que eu estou bastante disponível, que eu sempre respondo, mas eu tenho no meu dia os horários que eu vou ali sentar para responder, mas a sensação que eu dou para eles é que realmente eu estou sempre disponível, né? E é isso que as pessoas é o passo acho que de todos os clientes, de todas as pessoas que vão fazer curso, é esse passo que a gente precisa ajudar as pessoas a darem com relação a aprender coisas pela internet, né? Por mais que seja virtual, aparentemente é frio, existe esse contato, né? Até para depois surgir um presencial que já está rolando aí, pessoas estão me propondo. Olha que legal! E também, você pode ter certeza que a gente tem uma máxima aqui na internet que é uma verdade, né? Que um cliente vale até 20 vezes mais do que o valor de um lead. Por quê? Porque um cliente que comprou de você um curso de R$97, você não tenha nem dúvida. Quando você lançar o de R$500, o próximo de R$600, se ele tiver, se ele puder na hora, ele não vai nem olhar a página de vendas. Ele já tem toda a experiência com você, ele já sabe que é confiável comprar algo com você. Então, são aqueles clientes também que evangelizam a seu favor, que divulgam a sua marca, são o seu exército, o seu mini exército de marketing, que a gente ama, né? São os seus alunos. E eu vejo isso constantemente recebendo o feedback dos meus cursos aqui no direct. Eu tiro print, eu publico para as pessoas verem que elas podem confiar não só pelo que eu estou falando, é importante dar esse conforto cognitivo para elas, de que tem outras pessoas endossando, que não é um barco furado, que elas podem experimentar, que elas podem comprar. Então, é muito bom quando a gente recebe esses depoimentos. E para receber esses depoimentos espontâneos, a gente precisa realmente se doar, né? Muito. No início, é muita doação. Fazer o que a gente chama de over delivery, que é uma entrega superior, uma entrega maior até do que estava prometido, do que estava escrito lá na página de vendas, na expectativa. Sempre trazer bônus novos, eu sempre estou fazendo isso, agregando bônus, adicionando bônus, dando sessões extras, que eu falei que eu só ia dar tantas, aí eu acabo fazendo todo mês e não sei o que, bababá. Então, isso tudo é muito importante, mas eu queria agora puxar um fato, que é assim, duas coisas que são mitos, né? Então, primeiro, tem, ah, porque eu tenho que ter uma audiência enorme, tem que ser super conhecida, tem que ser o que. A Priscila acabou de falar, ela tinha 600 seguidores do Bru, né? É. Então, assim, ela lançou um curso que já gerou para ela em torno de 19 mil reais, quase isso, 17,500 que eu fiz aqui a conta, rapidinho, é tendo mil e poucos seguidores. Então, durmam com esse barulho, com essa informação, tá? Então, eu queria que vocês já pensassem aí. No YouTube, tem um canal no YouTube com pouquíssimos inscritos, outra coisa da persona, que veio da minha persona, eu perguntei para eles, pessoal, vocês se dão o trabalho de olhar um vídeo no YouTube hoje em dia? Não. A maioria me disse, não, não, prof, não, não, não. Eu disse, bom, então, vou perder meu tempo no YouTube. Qual é a rede social que eu fico o dia inteiro? Instagram. Eu disse, bom, então, eu vou focar no Instagram. Tenho dito. Quando me perguntam assim, Carol, qual é a rede social que eu tenho que focar? Eu tenho que estar em todas? Eu falo assim, pergunta para a sua persona, amiga. O que ela responder para você é lei. Então, assim, tem clientes que me mandam mensagem, assim, o que você acha desse texto? Clientes de mentoria individual e tudo, eu falo, vou dar minha opinião, eu falo logo, vou dar minha opinião porque eu tenho experiência, porém, você vai combinar comigo que você vai pegar minha opinião, vai pegar um grupo de WhatsApp ou vai mandar para 10 pessoas que sejam o perfil desse cliente que você quer atrair, vai, se vira, pergunta para um amigo do amigo do amigo e pega amigos seus e pega alunos seus ou pessoas da sua audiência e manda para essas pessoas e deixa elas votarem e elas decidirem por você, né? Porque às vezes eu não sou a persona ideal do meu cliente e eu estou lá dando opinião, mas é a opinião de mentora, mas a persona tem um peso gigante, né? Claro, sem dúvida. E às vezes a gente se engana, a gente se ilude, eu já falei, às vezes a gente acha que a dor da nossa persona está no norte e está no sul. E às vezes tem outra coisa, a gente conhece a dor, a gente sabe a dor, a gente acerta na dor, só que a gente dá nome, coloca palavras e linguagem nessa dor que é totalmente diferente da linguagem que ele expressa a dor. E aí o que acontece? Não conecta, porque eu estou falando aqui, é como se eu estivesse falando abobrinha, blá, blá, blá para ele, porque ele não está conectando, não está entrando da maneira que ele fala da dor dele. Então você tem que entender a maneira que ele fala da dor dele. Então eu queria que vocês ficassem com essa informação de que ela tem poucos seguidores, que ela fez esse curso dela em um mês e que mesmo sendo um curso de ticket baixo, ela achou uma demanda apesar de ser super nichada. Gente, quer coisa mais nichada do que? Pessoas que querem fazer uma determinada prova de medicina na Argentina. É um super nicho. Em muitos casos a gente nem nicha a esse nível, pode nichar menos para ter um mercado maior. Só que o que eu digo? Que todo nicho na internet, mesmo que seja um super nicho, ele pode ser um nicho que para você ele é enorme. Porque se você converter bem dentro desse nicho, imagina que tem 10 mil pessoas e o outro nicho um pouco mais amplo teria 100 mil pessoas. Imagina isso. Mas são 10 mil pessoas que se ela converter bem nesse super nicho, porque as pessoas vão achar assim, cara, é essa pessoa. em vez de eu aprender espanhol com um genericão, eu vou aprender com a pessoa que está me preparando especificamente para esta prova e tal. Então, dentro de 10 mil, ela vende mil muito mais fácil do que dentro de um mercado de 100 mil, se ela estiver falando genérico. Então, é uma questão de conversão pela copy, né? Até teve um, desculpa, te interrompei, teve uma história no Instagram que foi bem engraçado, porque eu pensei, a minha persona tem de 18 a 25 anos, né? Todos os detalhes ali, outras coisas também. Mas eu pensei, mas se essa pessoa tem essa idade, muitos deles não compram. Eu estava dizendo, muita gente está me perguntando e não está comprando, por que será? Por outro lado, eles também me disseram que a comunicação seria melhor por WhatsApp do que por e-mail. Eu estou investindo também em ferramenta de e-mail, mas mais no WhatsApp. Por quê? Porque eles me pedem o link e mandam para os pais. Aham, é muito mais fácil você enviar pelo... Ah, é muito mais fácil. Então, manda para os pais pagarem. Aí eu fiz um post com aquela história do menino que escreveu aquele A Verdade Esse Bilhete. Eu fiz assim, mãe, eu posso chegar na Argentina e aprender espanhol rápido e na prática. A Verdade Esse Bilhete. Chovei os pais me perguntando, ah, eu sou professora de espanhol, meu filho vai para a Argentina, ele vai estudar Medicina. Então, eu escolho um dia na semana para fazer posts para os pais dessas pessoas. Olha que barra! Vamos lá conferir também se eles estão estudando, se realmente a pessoa existe, que curso é esse, não sei o quê. Então, a persona também me disse isso, não sou eu que pago, é o meu pai ou a minha mãe. Perfeito. No seu caso, é o que a gente chama, que não é todo mundo que tem isso, é a persona influenciadora influenciadora e a persona compradora. Então, você tem que ver quem é que toma a decisão e quem é que influencia a decisão, né? E quem efetivamente paga. Porque quando são duas pessoas, mesmo que seja o mesmo público, mas são duas ali influenciando, você tem que fazer esse conteúdo, seu conteúdo para as duas pessoas. E a outra coisa que eu destaco muito na Pri, o que eu tenho visto assim, rapidamente, porque eu estou seguindo ela no Instagram, é que ela tem bastante consistência na presença dela no Instagram. Fala um pouquinho sobre isso, como que você, que é uma dor de muitas pessoas assim, que querem começar e tem que construir essa primeira mini audiência, uma audiência mínima viável, que a gente chama, né? O produto mínimo viável, mas tem que ter audiência mínima viável. O que você fez foi um produto mínimo viável para testar, prototipou, testou, deu certo e você construiu também um conceito muito importante que é a audiência mínima viável com conteúdo e tudo orgânico, sem nem botar dinheiro de anúncio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa sua rotina de produção de conteúdo, como é que você encaixa isso, como é que você programa os posts, como é que você faz, se você faz tudo sozinho, se você já tem ajuda. Abre um pouquinho os bastidores disso. Tá. Eu, assim, por enquanto, para essa parte de conteúdo, estou sendo bem cuidadosa, ainda não tem ninguém me ajudando. Tem um aluno meu, que ele é meu aluno particular, que esses anjos, assim, que Deus nos manda. É o Felipe, ele vai estudar medicina na Argentina também, mas ele já é formado em informática, então ele sabe tudo de coisas de informática, ele pediu para ser afiliado, então ele me ajuda no suporte, porque eu dou aula particular para ele, então ele sabe algumas coisas que ele pode responder. Mas, no Instagram, a primeira coisa que eu vi que também funcionou e eu não paro é escolher um dia, principalmente professor, né, as pessoas associam a imagem do professor à disciplina, à constância, à responsabilidade, à regularidade. Então, toda sexta, às seis da tarde, eu estou lá ao vivo, fico 40 minutos e é uma aula mesmo, né, eu dou aula, eu chego, falo do curso, faço brincadeira, não sei o quê, mas eu separo desse curso completo um pedacinho para mostrar, até para ver a reação das pessoas. Então, a gente sabendo a persona, o que elas precisam, tendo uma ideia do conteúdo do curso, a constância do conteúdo gratuito, né, das redes sociais começa a melhorar, foi assim mais ou menos que eu fiz. Eu, normalmente, sábado, eu faço tudo pelo Word, eu não uso ainda a ferramenta, né, para o Trello, para organizar meus posts, mas todo domingo, sábado ou domingo, eu já faço todos os posts da semana, as dúvidas que me perguntaram mais na semana anterior, eu uso, aqui é o objetivo de ensinar espanhol, mas sei lá, me pergunto o que é LOW, o que é artigo, essas perguntas, assim, as mais frequentes, eu vou lá e coloco, sempre a partir do meu método, eu vejo, às vezes, eu vejo posts, às vezes, muito sem identidade, parece que foi uma máquina que fez, e eu observei isso que as pessoas, por mais que eu diga a mesma coisa que dez professores de espanhol, eu disse do meu jeito, então, essa é outra coisa, assim, com relação a conteúdo que eu percebi, mas tem que fazer, tem que fazer, não adianta dizer, ah, eu tô cansada, só essa semana eu não vou fazer, tem que fazer, as pessoas querem isso, assim, quem vai pra internet achando que vai ter um momento de parar, esse momento não vai existir. Muito bom, então, é a live, que é toda semana, religiosamente, e você posta todo dia, uma vez por dia. uma vez por dia. Eu perguntei também se as pessoas olham vídeos curtos, elas me disseram que não, que elas preferem os resuminhos que eu coloco ali, né, que a gente tem coleção lá de resuminho no caderno, sempre digo, uma coisa sobre os stories, Carol, que eu observei, que muita gente também pergunta, tu fica fazendo stories toda hora. Onde é que tu tira tanta coisa pra dizer? É repetição, as pessoas aprendem por repetição e elas querem ouvir a mesma coisa sempre de formas diferentes, então, basta ser criativo pra dizer a mesma coisa todos os dias. Com certeza! Dentro de um grupo de mesmas coisas, né, a ideia dos stories, eu observei que é essa, ninguém quer que tu diga, uau, porque não é aula, em 14 segundos, como é que a pessoa vai ter uma aula. Exatamente, exatamente. Mas como é legal essa coisa de, ah, não, eu tô sem ideia de conteúdo, porque eu já gastei meu conteúdo, isso não existe, né? Porque se a gente tiver as dúvidas das pessoas, se a gente interagir, sempre tem conteúdo novo todo dia, sem falar no aspecto que você muito bem colocou, que é, eu posso repetir as mesmas mensagens, só mudando um pouquinho a abordagem, o approach, a modalidade. Então, assim, eu, por exemplo, eu, milhares de vezes no meu stories, pra eu botar as pessoas em ação, pra ser mão na massa e tal, eu falo de atividade física, que é uma coisa que nem tem a ver com conteúdo de marketing digital, mas que as pessoas gostam. Eu falo de procrastinação, que é, quantas vezes eu falo de procrastinação, só que cada vez eu trago um detalhezinho diferente, mas é a mesma temática, né? E aí, eu criei também aquele, na segunda, eu falo mais de comportamento, atitude, pra você ser mão na massa. Na terça, eu falo uma dica de Instagram, que também parece que um dia termina, mas nunca termina, porque todo dia você pode pegar da tua experiência prática uma diquinha que seja mínima em 15 segundos, você fala aquela diquinha, né? Aí, na quarta, eu faço a live. Na quinta, eu falo que é uma dica empreenda, assim, que eu falo mais de empreendedorismo. E aí, na sexta, eu falo que é seja o que Deus quiser, não, bastidores. Aí, sexta-feira, eu mostro um pouquinho dos meus bastidores, ou é sábado, agora eu já esqueci. Mas, enfim, e no domingo eu falo seja o que Deus quiser, que é o que eu tô com vontade de falar. Então, você vai criando, é o que você falou, tem que ser um pouquinho criativo pra você manter as pessoas conectadas na tua minissérie. É, não deixa de ser... É uma minissérie, né? Nossa, mas... Tem que fazer, fazer, ir pra internet, enfim, não tem... E hoje em dia, mais ainda, que eu vejo as pessoas tão desesperadas, assim, com relação ao trabalho, emprego, dinheiro, eu já fui essa pessoa também, por isso que eu digo. Então, é fazer uma coisa nova e, assim, consistente, sabendo o passo que tá dando, não sabendo tudo, mas, sabe, acho que pra mim saber o passo que vai dar e manter a ação é o foco no objetivo, assim, eu quero X coisa e daí não para. Exatamente. Olha, Pri, eu já queria continuar, mas tá ficando longa, né? A nossa entrevista. Então, assim, também deixa o pessoal com um pouco de sede, de informação, um pouquinho a mais, aí eles vão te procurar lá no direct, manda mensagem pra mim também. O que eu queria muito era passar esse exemplo, olha, curso barato, 60 dias ao todo, ela já tava faturando, teve o retorno do investimento dela porque acreditou, porque estudou, mas principalmente porque colocou em prática, né? Porque eu falo pra todo mundo, a minha parte eu garanto, mas você vai garantir a sua pra mim? Porque tem gente que fala pra mim, você me garante que eu vou faturar eu falei, eu garanto pra pessoas que realmente colocam a mão na massa e que estão dispostas a testar, a errar. Você vê aí, a Pri falou, a primeira live dela teve uma pessoa, mas ela fez, então ela já, pelo menos, já queimou essa etapa, porque eu falo, comece a falhar o quanto antes, né? Porque se você falhar o quanto antes, seu sucesso vem o quanto antes. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu já tive, lá atrás, um caso de fracasso que eu mandei um e-mail pra vender um curso que nem tava estruturado, direito, que foi nas coxas e eu tive uma venda. E aquilo, se aquilo tivesse me traumatizado, me parado, eu não estaria aqui hoje na frente de vocês e ajudando outras tantas centenas de pessoas e profissionais a também realizarem esse sonho de ter um trabalho menos exaustivo ou complementar, né? Uma renda complementar que depois vira sua renda principal. Pra Pri, eu tenho certeza que já tá sendo a renda principal dela e aí agora ela pode escolher os alunos particulares dela. com mais critério cobrando o valor que ela deseja pela hora dela, né? Porque ela não tá dependente disso. Quando a gente tá dependente da coisa, a gente fica frágil. A gente tem medo até de passar o nosso preço. É, é verdade. Não é verdade? É uma coisa assim, psicologicamente, você explica isso, né? Quando você precisa muito daquele aluno, precisa muito daquele cliente, você tem pouca autoconfiança, fraqueja, até na hora de passar o seu preço com segurança. E ao passo de quando você tem uma renda entrando todo dia, né? Quando você tá dormindo, você acorda, tem venda, é uma delícia, vendo o celular, tem três vendas, quatro vendas, você até se coloca mais, se posiciona melhor quando você vai fechar consultorias individuais, coaching individual, alunos individuais. Então, assim, essa é a verdade. Então, eu tô colocando pra vocês aí mais esse aspecto pra ser pensado do quanto é bacana você agregar esse negócio na sua cesta de produtos e serviços, seja lá o que você faz hoje. Eu não sei se você é arquiteta, se você é nutricionista, professor igual a Pri, coach, como milhares de coaches que me seguem, se você é consultor como eu, mentora como eu. Então, o fato é que dá pra você agregar um outro produto de renda passiva, né? Acho que é essa que é a tecla que eu bato sempre. Tá bom? Pri, um último recado aí pra galera, pra gente encerrar. Tô doida pra colocar no mundo essa entrevista. Então, tá... Não, é isso, assim, a principal mensagem, assim, é essa, estabelecer o objetivo, começar a trabalhar. Eu adoro a expressão mão na massa, porque eu imagino uma massinha de modelar e a gente ali, né? Mas a massinha de modelar não vira nada se a gente não colocar as mãos nela. Então, foi isso que eu fiz, é isso que eu aconselho as pessoas a fazerem. Não foi fácil, teve choro, não teve... Teve algumas noites sem dormir, mas valeu muitíssimo a pena. Então, é mão na massa mesmo. Obrigada, Carol, pela ensinar a ser solidária. Eu acho que tu é bastante solidária com o teu conhecimento. Então, muito obrigada. Nossa, então tá. Gente, um beijo pra vocês. Dá tchauzinho aí, Pri. Vou encerrar a nossa gravação, tá bom? E sucesso pra vocês. Continuem acompanhando e acompanhem o conteúdo que eu gero também sobre cursos online, sobre empreenda-se digital. Participem dos meus workshops gratuitos, baixem os meus checklists, o meu material. Participem também do curso empreenda-se digital. As portas estão abertas, tá? Um beijo. Tchau, Pri. Obrigada.